Mateus 23, 23, todo mundo perguntou pra mim. Professor, mas o dízimo existe no Novo Testamento? Vamos lá! Outra coisa, gente, tem que tomar cuidado nessa questão de Novo e Antigo Testamento. As pessoas pegam o Novo Testamento? Não, professor, mas tá aqui, ó. O dízimo tá no Novo Testamento, período da graça. Esquece essa visão. As pessoas pegam o Novo Testamento como é algo novo, gente, só que não esquece. Jesus. Vamos lá, pergunta. Jesus vive em qual momento? Em qual momento Jesus vive? Ah, no Novo Testamento, professor. Lógico que não, gente. Esquece o Novo Testamento. Esquece a repartição de livro. Se não houvesse repartição, esquece a repartição de livro. Esquece. Fosse algo direto. Jesus não vive a lei, gente? Quando Jesus está dentro do seu ministério, a lei tinha morrido? A lei tinha assumido? Não, a lei não tinha morrido, a lei também não tinha assumido. A lei, ela existe. Quando Jesus vive, o templo existia? Existia. No tempo que Jesus está dentro do seu ministério, existia sacerdotes? Existia. Ou seja, tudo ainda estava em atividade. Quando o verbo se faz carne, quer dizer que quando o verbo se faz carne, tudo mudou. Ah, pronto, agora entrou o Novo Testamento. Entrou a época da graça. Agora, não, senhor. Quem ensina isso, está ensinando errado. Voltando ao raciocínio. Aí, Jesus está aqui. Quando vão questionar a secreta do dízimo para Jesus, Jesus vai falar que está errado? Lógico que não, né, gente? Mateus 23, 23. Jesus diz assim, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do hendo e do cominho. Eles davam. Mas por que eles davam o dízimo? Das coisas pequenas. Porque existia templo, existia sacerdote, existia lei, existia tudo isso. Ué, quando Jesus está no seu ministério, não é algo novo, não, gente. Jesus vem do que já existia. Então, o dízimo também ainda era dado, porque era dado o dízimo ainda, no tempo de Jesus. Porque existia todas essas coisas aqui. Mas vou continuar o raciocínio. Aí Jesus fala assim, ó. E desprezais o mais importante da lei. E desprezais o mais importante da lei. O que que era? O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, que queiram essas coisas, o dízimo, dizimar as pequenas coisas. Vocês podem fazer, dizimar as pequenas coisas, fazer essas coisas e não omitir aquelas que queiram aquelas. Aquelas, o juízo, a misericórdia e tudo mais. Ou seja, gente, o templo existe, existe dízimo. Isso é o templo de Jerusalém, é isso que eu quero deixar claro. O dízimo é para o judeu, o dízimo foi para o sacerdote, foi tudo para eles. Hoje nós não vivemos no templo de Jerusalém. Aí as pessoas fazem o que? Querem pegar o templo, por isso que eu estou fazendo esse estudo, o templo hoje, as denominações das igrejas, e obrigando, não, irmão, tem que dar dízimo porque está na Bíblia, no Novo Testamento, porque tem que dar, porque Jesus falou para todo mundo, mas por que Jesus mandou dar, por que Jesus não falou que era errado? Porque eles eram judeus, existia sacerdote, existia templo, existia a lei. Depois de 70, depois de Cristo. Vê, procura lá. Procura, mas qualquer outra passagem aí. Que quando os apóstolos e discípulos estão pregando, lógico que eles não vão falar de dízimo, gente, mas o dízimo até no tempo do Apocalipse, nossa, muitos judeus usavam dízimo. Mas por que dava? Porque existia templo, gente. Tempo de Jerusalém. Só que não confunda templo do judeu com o templo dos gentios. É onde eu quero entrar. Quando foi que Jesus mandou para um dos seus discípulos, que era um judeu, construir outro templo? Nunca. Por que nunca? Porque o templo de Jerusalém era o templo de Deus naquela época. E como se Jesus sabia que o templo ia ser destruído, Jesus sabendo que o templo de Jerusalém seria destruído, por que Jesus não falou para os seus discípulos assim, ó, o templo de Jerusalém será destruído? Eu quero pedir um favor para vocês. Que vocês ensinem às pessoas, que quando esse templo de Jerusalém for destruído, vocês falam para outras pessoas construir vários templos, e se reunirem lá, e falam acerca do meu amor, do meu evangelho, do meu nome. Aonde está escrito isso? Só quero isso. Onde está escrito? Vamos para Lucas 18, 10. Diz assim, ó. Dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. Versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano, jejum duas vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Está aqui, gente. Existe texto do Novo Testamento aí, onde você quiser encontrar sobre o dízimo, e vai encontrar mesmo. Só que volto, porque existe o dízimo. Aprenderam ou não? Eu sei que muitas pessoas não vão entender, não vão aceitar, não é um problema. Estou aqui para ensinar. Existiu o dízimo porque existia o templo de Jerusalém. Se você quiser dar o dízimo, você está onde você quiser. Mas eu estou falando que o que você está fazendo é antibíblico, não está na Bíblia. Construir igreja é pecado? Volto não. Então é pecado dar o dízimo, o professor também não. Agora eu estou falando para vocês, Jesus mandou eu construir templo, e Jesus também não mandou eu dar dízimo para construir um templo, hoje vamos colocar aqui para os gentios. É isso que eu estou me referindo. Eu não estou falando que é pecado, que é proibido. Você faça aquilo que você quiser. Eu só estou falando o que é bíblico e o que não é bíblico. Só isso. Cada um faz o que quiser da sua vida. Agora, só não venha para mim escrever, e mandar outro vídeo para mim, sem fundamento. Então eu estou colocando fundamentos. É só isso. Você pode achar o que você quiser, mas se você falar para ela, o senhor errou porque o senhor usou o texto e diz assim, aí sim, é isso que eu quero discutir. Eu não quero discutir o que vocês acham. Eu quero discutir o que está escrito na Bíblia. Então eu fiz várias perguntas. E a última pergunta que eu fiz, essa eu queria que você me respondesse. onde está escrito que Jesus sabia que o templo de Jerusalém seria destruído em 70 depois que ele sabia. Ele profetizou e falou sobre isso. Onde está escrito que Jesus sabia que o templo ia ser destruído? Onde está escrito que Jesus falou para qualquer pessoa, para qualquer um dos seus discípulos, ó, vai ser destruído, eu quero que vocês construam templos, que hoje se chama de igreja, eu quero que vocês construam templos, se reúnam lá e levam seus dízimos lá. É isso que eu quero. Me encontrem. Uma passagem onde diz isso. Uma só eu quero. Ok? Então, gente, muito obrigado. E até a próxima.